Olá, se você tem um imóvel em área urbana e ainda não tem a escritura da propriedade, preste atenção nessa dica, foi lançado o Reúrbia em Santa Catarina. Vem saber mais com a gente? O governador Raimundo Colombo assinou o decreto que cria o Programa de Regularização Fundiária Urbana em Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação. A estimativa é legalizar aproximadamente 300 mil imóveis no Estado. O programa vai ajudar aquelas pessoas que possuem um imóvel e não têm o registro. Isso acontece porque hoje a regularização é um processo judicial. A nova lei federal na qual o Reúrbia se baseia torna o processo administrativo, o que agiliza bastante a tramitação. É por isso que o Reúbia vai facilitar a legalização dos imóveis. Para as famílias com baixa renda, o Estado paga 70% do valor do título e o município 30%. E quem tem uma renda maior pode se beneficiar com um processo mais ágil e pagar as custas do processo. O programa começa a valer quando os municípios assinarem o convênio com o Governo do Estado. É importante lembrar que só serão legalizados os imóveis que estiverem de acordo com a legislação vigente e com os planos diretores das cidades. Gostou das informações? Então acesse as nossas redes sociais e também o site do Governo de Santa Catarina. Até a próxima!